Colégio é lugar de educação Posto de saúde é lugar de se tratar da saúde, né? Mas vejam só o que está na frente da escola E do posto de saúde Lixo, só lixo Vamos evitar aí, né, pessoal? População aí, céu azul O lixo aqui na frente da escola E bem ao lado, posto de saúde Vamos ver isso aí, né?